Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou, ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota e renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força imanente que vai gerando a família humana, numa corrente luminosa da fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil, antes acreditar do que duvidar. Legenda Adriana Zanotto